Nesta segunda-feira, policiais militares do Batalhão de Fronteira, durante a operação protetor de divisas e fronteiras, em patrulhamento por barracão, num lugar comum com passe clandestino entre Brasil e Argentina, foi localizado uma carreta adentrando no Brasil. O condutor, ao perceber a equipe policial, abandonou o veículo, tomando rumo ignorado. Foi constatado estar carregado com aproximadamente 30 toneladas de alho. A feito apreensão foi entregue na Receita Federal em Dionísio Serqueira.